A paz do Senhor queridos, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo uma receita aqui no canal como eu disse já para vocês aqui no canal nós colocamos vários tipos de vídeo o principal aqui é acerca do evangelho, porém tem alguns vídeos diferentes e hoje vamos estar aqui fazendo um vídeo diferente de uma receita de uma cocada simples somente com 3 ingredientes sem leite condensado então se você gosta de vídeo assim, inscreve aqui no canal, deixa o seu like, sua curtida por que eu trago vídeos diferentes também aqui no canal? justamente para mostrar nossa rotina um pouco e mostrar para vocês também que crente vive porque às vezes surgem perguntas lá no meu Instagram sobre o meu particular como que é o meu particular, será que isso é 24 horas orando? e não queridos, nós temos uma vida, uma rotina e eu vou mostrar para vocês hoje essa receita que eu sempre faço justamente quando nós estamos com aquela vontade de comer um docinho ou deixar em casa, porque às vezes pode chegar visita e nem sempre nós temos tempo de ir até um local para comprar alguma coisa esses negócios, mas sempre é bom deixar em casa então se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui no canal deixa seu like, sua curtida com certeza é um vídeo mais para as irmãs, para as mulheres até mesmo você que não é cristã e está vendo esse vídeo seja muito bem-vindo aqui no nosso canal mas vamos lá já fazer essa receita passo a passo para vocês lembrando que quando você se inscreve no canal deixa seu like, sua curtida, ativa o sininho de notificações e principalmente ver os anúncios você está ajudando a contribuição do evangelho aqui no canal eu não pego o dinheiro da minha renda do YouTube para mim ou seja, eu passo obra missionária com ele então eu vou e faço doações, vou comprar cestas básicas algumas coisas para estar ajudando o próximo e você se inscrevendo aqui no canal você está ajudando também nós fazermos a parte que o rei nos ensinou que é o amor ao próximo, tá bom? então Deus abençoe vocês e vamos lá fazer essa receita maravilhosa bom queridos, agora eu vou começar a ralar o coco primeiro eu vou descascar essa parte marrom do coco, tá? por causa que essa parte marrom do coco quando tira ela o coco fica mais mole então fica bem mais fácil para trabalhar com o coco, né? para ir arrumando ele direitinho eu vou usar o ralador primeiro depois eu vou cortar só os pedacinhos para colocar no triturador que eu acho que o triturador fica bem mais fácil porque no ralador assim não tem tanto pedacinho, né? mas fica mais pequenininho, né? mas eu quis deixar uns pedaços de coco no meio da cocada então logo eu fui lá e peguei o triturador inclusive é uma dica para as mulheres aí, ó esse triturador é uma beleza para ter na casa, né? para fazer suas coisas na cozinha ele parece uma lâmina de litificador aí eu comecei a cortar ali atrás é minha mãe cozinhando porque eu estava cozinhando junto com ela ali ela estava fazendo a janta e eu estava fazendo a cocada aí eu fui cortando aos poucos, ó cortei em cubinhos pequenos e vai cortando até terminar o coco aí logo já vou passar para vocês a receita como que é todas as bases, tá? todos os ingredientes certinhos olha que maravilhoso isso daí, ó triturador se você ainda não conhece fica uma dica para você aí, ó muito bom vai se inscrever no canal deixando seu like, sua curtida compartilhando os ingredientes são aí, ó três xícaras de coco três xícaras de açúcar e meia xícara de leite, tá? eu ia falar óleo, é leite o meu coco eu deixei o grãozinho mais grosso, tá? porque eu usei o triturador então ele ficou assim mas lembrando, quanto mais coco você colocar, melhor é, tá? aí eu coloquei todos os ingredientes na mesma panela começamos com açúcar depois coloquei o coco o coco, ó e coloquei o leite também já, tá? aí começa a mexer e agora só mexendo vai mexendo, mexendo, mexendo é bom para pensar na vida enquanto vai mexendo aí a panela, né? vai mexendo, mexendo, mexendo quando ficar no ponto mais ou menos de beijinho um pouquinho mais duro que beijinho aí você já tira da panela vou mostrar para vocês mais ou menos como vai ficar o ponto e aí vocês vão tirando da panela, tá bom? vou colocar uma musiquinha aí para acelerar para nós um pouquinho porque fica mexendo até então também precisamos de um prato de vidro para colocar a cocada, tá? coloca aí uma manteiga aí para o tá e vai ficando assim, ó eu gosto dela marrom, tá gente? então deixa bem moreninha assim que fica mais gostosa eu não sou muito fã daquelas cocadas branquinhas, não eu gosto mais dela, uma cocada mais morena e vai mexendo vai mexendo, 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 mexendo e é uma delícia, gente é simples, fácil e dá para fazer bastante para aquela hora que dá aquela vontade de comer um docinho depois do almoço e aí não precisar ir na boboniere gastar mais do que o necessário, né? ter em casa fica bem mais fácil vai ficar uma maravilha ó, já está começando a pegar o ponto aí pegando o ponto, já coloca no prato que está untado com a manteiga ou margarina e deixa esfriar queridos, deixa esfriar bem esfriadinho para não colar no prato, tá bom? é... a manteiga por mais que ela vai untar é tudo direitinho só que tem que deixar esfriar tem certinho no meu ponto aí eu não deixei esfriar 100% estava um pouco quente embaixo porque a minha mãe estava ansiosa para comer para ir para a igreja mas aí ficou certinho depois eu vou mostrar para vocês a consistência, tá bom? aí quase que me minha mão aí embaixo porque estava quente ainda mas como a minha mãe estava com vontade de comer, né? aí olha como ficou espero que vocês tenham gostado Deus abençoe E aí e aí e aí e aí Obrigado.